Uma das grandes participações que já tivemos no Shield com certeza foi do lendário já aposentado Superstar Kurt Angle. Acontece que havia um grande combate marcado do Shield contra uma super equipe do The Miz, seria 3 contra 5. E no fim das contas, acabou que o Roman Reigns na semana desse combate acabou ficando doente, então ele não poderia mais estar ali competindo. E a WWE anunciou então que Kurt Angle, que na época inclusive era gerente geral do Raw, ele iria então ser o substituto do Roman Reigns e participar do Shield. E foi bem engraçado né, porque ele vestiu a roupa mesmo do Shield, fez ali os punhos do Shield, ficou um tanto engraçado ali naquela roupa, ele que é meio baixinho né. Mas foi bem legal o combate, foi bem construído ali e no fim das contas o Shield saiu vitorioso, o Kurt Angle fez uma das participações mais legais aí no Shield, substituindo o Roman Reigns aí nesse caso. Teve claro aquele período que o Seth Rollins não estava mais unido com o Shield, ele havia traído o Shield, havia traído o Jim Ambrose e havia traído o Roman Reigns. E diversas vezes ali tivemos alguns superstars substituindo o Seth Rollins né, e lutando ali no lugar dele. Mas tem uma vez ali que o John Cena ajudou o Jim Ambrose e o Roman Reigns a lutarem contra a White Family né. Nesse caso aí o Shield nem havia acabado exatamente, mas o Seth Rollins por conta de uma lesão não ia estar podendo lutar naquela noite ali ao lado do Ambrose e do Roman. Então acabou que o John Cena substituiu ele e foi muito bem né. Foi uma das vezes ali então que o John Cena esteve ao lado do Shield também, até então na época Top Guy da WWE né. Então ele esteve ali também como um dos substitutos, mas existem vários exemplos de nomes ali que nesse período que o Seth Rollins não estava junto mais com o Ambrose e com o Roman. Então foram lá e meio que substituíram o Rollins, podemos dizer assim. E muita gente inclusive pedia né, pra fazer um novo Shield sem o Rollins pela raiva que tinham do Seth Rollins ter traído a equipe. Tivemos uma participação no Shield um tanto bizarra até né, porque o Triple H já fez parte do Shield também durante uma live event né. O Roman Reigns estava ainda doente né, foi no mesmo período que o Kurt Angle substituiu ele. Então quem lutou no lugar do Roman Reigns foi o Triple H, cara. E assim, é bizarro porque o Triple H era inimigo mortal do Shield, ele odiava o Shield. Ele trouxe o Evolution de volta pra voltar com o Shield, ele fez o Seth Rollins ali trair o Shield. Ele rivalizou com o Roma durante muitos meses, numa intensidade, numa agressividade. Rivalizou com o próprio Seth Rollins, rivalizou com o Dienbos e no fim das contas acabou se aliando aos caras ali. E participando do Shield pelo menos por uma noite ali, também foi muito interessante isso. Mas não deixa de ser bizarra essa participação dele. Teve um período que o Randy Orton praticamente pode ter sido considerado ali um quarto membro do Shield. Porque durante uma época que ele era campeão mundial e até em períodos que ele não era, ele teve a aliança do Shield. Não sei se vocês se lembram, mas a autoridade havia contratado o Shield ali pra meio que proteger o Randy Orton né. Então em vários momentos o Randy Orton ali ficou junto com o Roman Reigns, com o Seth Rollins e com o Dienbos. E os quatro ali atacavam seus adversários, faziam algumas vítimas ali, estavam sempre unidos né. O Shield ajudou muito ali, o Randy Orton se mantém campeão durante um tempo, bulinaram muito o Big Ju em vários momentos. Então meio que também podemos considerar né, que foi uma aliança ali, alguém que participou do Shield. Mas na verdade, dá pra considerar mais que o Shield participou do Randy Orton, porque as histórias eram do Orton. O Shield tava acompanhando, não é que o Randy Orton foi ajudar o Shield em uma história do Shield né. Mas ok, ok, dá pra considerar também que o Randy Orton já foi o mais próximo de um quarto membro do Shield durante um período do Shield ali em sua época de Hill né. Que eu gostava muito mais do Shield e Hill, essa que é a verdade né. A galera é muito hipócrita, a galera sempre lembra do Shield ali contra a autoridade. E dizendo que o Seth Rollins foi muito mal em trair o Shield pela autoridade. Sendo que o Shield durante muito tempo ajudou a autoridade também, tá ligado. Então tipo, o Seth Rollins traiu o Shield pra ir pra autoridade, você traiu o PCC pra ir pra Yakuza, tá ligado. É isso, é essa a explicação. E eu coloquei aqui uma que eu achei bem engraçadinha né, teve várias outras, mas a mais engraçada com certeza foi uma do Sami Zayn né. O Sami Zayn foi e um certo show do Raw, ele iria se unir ali ao Seth Rollins e ao Roman Reigns né. Em um combate ali também de 3 contra 3. E aí ele empolgou, ele empolgou no backstage, ele tava dando dicas pro Seth Rollins, pro Roman Reigns. Não, a gente vai lá, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, isso, aquilo, isso, aquilo. E fez ali o punho do Shield né, tipo, tipo, vamos lá, nós é Shield, vamos. Porque o Ambrose na época tava lesionado né. Aí o Roman Reigns, o Seth Rollins olharam assim e falaram, pô, esse cara meio que empolgou né. Esse cara tá viajando um pouquinho né, tipo, não né irmão, você não é o Ambrose, tchau. E o coitado Sami Zayn ali não conseguiu ter a atenção deles. Foram lá pra um combate contra o Brawlstrom, a Chris Jerker e o Kevin Owens. Eu nem lembro qual foi o resultado, mas ele teve essa participaçãozinha aí que ficou muito marcada né. O coitado querendo ali ter amigos. E por isso, por isso depois ele traiu ali o pessoal Babyface. Por isso que depois ele se uniu ao Kevin Owens. Porque ninguém ia lá e abraçava o Sami Zayn, ninguém ajudava o Sami Zayn. Desprezaram o Sami Zayn. Por isso que ele virou esse revoltado que ele é hoje em dia. Por culpa desses daí ó. Principalmente no Shield, é o principal culpado.